Acesse blog Bairro Sinha Saboia, os informes de Sobral e região, a um clique de você. Tivemos outro caso aqui, uma acusação, creio eu, que é um atentado violento ao pudor. Realmente foi consumado esse caso? Como ficou? Em que o senhor enquadrou esse indivíduo? É um indivíduo que estava dentro de um estabelecimento comercial, entre funcionários. Em dado momento ficou uma funcionária e este indivíduo, ele pegou, baixou o zip e começou a se mastubar na frente dela. Ela gritou, chamou os funcionários e foi trazer a situação para cá. Ele foi enquadrado apenas em, apenas não, em ato obsceno, já que ele não tentou mais nada contra esta vítima, apenas se mastubar na frente dela. Se ele tivesse por acaso, por algum impulso, pego do seu braço, alguma forma abraçada a senhora e tudo, já seria enquadrado em outro artigo? É, no estupro, nesse caso seria no estupro. Mas como ele só fez baixar o zip e mostrou o pênis para ela e ficou em ato de se mastubar, ficou enquadrado no ato obsceno. Ele alegou o que, doutor? Ele disse que não teria feito esse ato, mas também não sabe explicar por que a funcionária chamou os outros funcionários do nada. Porque ele disse que no momento que ele se levantou, ela começou a chamar os funcionários e mandou ele ir para fora, mas eu não entendo, não consegui entender. Eu perguntei inclusive a ele por que ela ia pedir para ele ir para fora se nada estivesse acontecendo de anormal. Então, na realidade, é um meio de defesa, ele pode inclusive até mentir para se defender, mas aqui na delegacia, a voz dele aqui não tem muita vez. Demonstrava estar sob o efeito de algum entorpecente ou álcool? Não, não, ali eu acredito que é só sem vergonha isso mesmo. Havia alguma testemunha por parte dos lados, doutor? Tinha outros funcionários na hora, que quando isso aconteceu, a vítima estava sem fala, muito chocada ainda com a situação, e eles socorreram ela na hora. E esse indivíduo, ele tentou correr, se esconder numa oficina, e foi alcançado pelas pessoas na hora que o trouxeram à delegacia. Segundo ela, nos falava que estava apenas com 15 dias de resguardo, e que não teria nenhum motivo para inventar essa história. Não, não, a história dela é bastante convincente, ela não tinha motivo nenhum. Inclusive, ela declinou aqui que antes de acontecer isso, ele vinha se comportando de maneira estranha, de forma corporal, uma maneira corporal estranha, como se estivesse nervoso. E ela já tinha notado uma coisa estranha nele, ele se comportando de forma estranha. Inclusive, ela não ficava mais com a porta aberta da sala junto com ele, ela deixava sempre a porta fechada. Ela sempre mantinha a porta aberta. Já temendo uma situação dessa. E o que foi que aconteceu hoje? Já aproveitou de estar com ela sozinha, né, e tentou fazer isso, talvez imaginando que ela fosse gostar. E ela teve uma ação dessa, de repudiar. Inclusive, ela disse que no momento que ela disse, repudiou, no momento que ela disse, o que é que tu tá fazendo? Ele pediu logo desculpa, subiu o zíper, pediu desculpa e tratou-se de sair rapidamente da sala. Muito trabalho, doutor, diante da Delegacia Municipal e Polícia Civil, muitos inquéritos estão sendo restaurados? Não para, que é como você vê, que é lotado toda hora. Parece até fila pra receber dinheiro. Mas é assim mesmo. Tá certo, obrigado pela sua atenção. Acesse blog Bairro Ocinha Saboia, os informes de Sobral e região, a um clique de você.